Ok, então mais uma. Parece difícil, mas vamos tentar. Esta música eu gostava de deitar a um álbum. E é ele, o álbum da minha vida. Esta música eu gostava de deitar ao meu irmão. Valdir, esta música é perdida comigo. !! as do declared, o álbum da minha vida. O álbum da minha vida. thoughta que é values que ele dormia. O álbum da minha vida. E a película da minha vida. E o auxílio-vos será detectado para ti. Esta música extraçada e é de igualdade. Oh, yeah, your sex is on the fire Oh, yeah, your time will behave We're breaking our day And we're driving, we're driving So let's not know Lose the pain We're not too tired We're not too tired Oh, yeah, your sex is on the fire Oh, yeah, your sex is on the fire Oh, yeah, your sex is on the fire Hards and fingers Rating with bones Uncultured spaces And the pain is here It's time and forever It's just a demise I'm still in the grave The grave The grave A feeling Yeah, your sex is on the fire Oh, yeah, your sex is on the fire Sounds like this A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL